Música Nem todo filho da puta é filho de uma puta A mulher pode ser uma dona bacana, uma santa A própria virgem gerar poder escudo Um sacripante, um filisteu Um filibusteiro, um sequestrador Um traficante, um estuprador Ou coisa que falha Um pitboy, um skinhead, um canalho Um borrabotas, um bosta Um dedo duro, um subproduto da espécie Um policial escroto Um político corrupto Um puto que nem dá nem desce Um legítimo filho da puta Um pedo de 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 um pedo O que é isso?